E aí, Didi tarado, mano. Hahaha, cê tá lá, cê tá lá vendo, Didi. Tui live, tui live, a galera tá ali, curtindo pra caramba. Galera, se o Diego não for o Gélia, é suave a gente fugir, hein? Esse jogo pode ser o jogo meu bosta, mas é um jogo legal pra... Ó, eu ligo pra polícia de novo e todo mundo entra e eu vou de novo. Pô, eu tô com frio tão, mano. Pô, quando eu chamo a polícia, vem mais rápido, hein? Importante que você se sacrifica pelo time cara. Beleza, beleza. Se eu achar a Fonebox Fuse, eu te entrego. Fonebox Fuse. Oi, FJ, oi, FJ, cê não tá live não, né, mano? Tu não tá... É, safado. Tu tá olhando live não, né, cara? Nem sabia que cê tava fazendo live agora. Mentira, mentira, sabia assim. Cusão, hein? Cusão, hein, cusão. Mentira, tô bem ganhando. Eu nem sou escrita, então eu não sei. Pega live. Porra, como não? Vocês tão fazendo live, mano? Nossa, vai ficar agora. Pô, mano, vocês três naipiando pela live não, cara. Ô, tem que assistir nós lá, porra. Quem que é, quem que é, quem que é? Ah, mas é que agora eu tô jogando, aí ele tem como assistir e jogar ao mesmo tempo. Calma aí, é o Geli, vou puxar ele aqui pra fora. É o Geli de novo? Ah, é bom que a gente foge, porra. Galera, é o Geli, mano, suave. Ai, caralho, vou morrer. Suavão, né? Suave? Tô na sua frente, seu... Filho da puta! Sai! Ah, não, de novo não! Ah, mano, porra, velho, vai se foder, mano! O cara nasce na minha frente toda hora! Sai fora, Geli, caralho! O primeiro é falar suave. Filho da puta! Sai daqui, mano! Começamos bem, time. Começamos bem. Pegamos logo umas doze. Uma doze. Pô, achei um facão. Vou passar uma casa agora que eu tô... Olha aquela casa lá, ó. Ô, opa, opa, quem que tá aqui na minha frente? Você? Não, 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 não. Não sei, mano. Tá, é você, você. Você tá até as doze. Eu vou no banheiro. Vou, vou, preciso fazer um pips. Você já foi dentro da casa? Que nada não? Já, já, já. Não, dessa daí não. Só tem mais três casas. Mais três ou quatro casas ali. Ah, tá. Vou pra lá, então. O outro tem aqui no banheiro. Ó, se eu morrer, pelo menos que eu vou apertar pro E aqui, se eu volto depois, mano. Os outros ficam só um pouco mais frenéticos, ligado? O pessoal é muito... Pô, Geli! Tudo bem? Ah, peguei o... O... Para de ir pra fugir rápido. Não, cara. Ele é pra denar. Ô, mulher. Pô. Já ele tá aqui em mim, galera. Já ele tá aqui em mim. Aqui tem... Aqui tem parada pra se relar, hein. Se você quiser. Tá. Aqui tem aqui. Não quero não. Quero doze. O que tem aqui? Nada. O que é isso aqui? Vou dar um joguzinho. Oi, Geli! Corre, pera! Falou! Não! Armário? Eu vou morrer! Filho da puta! Falou o que, meu filho? Tá morto aí? Ele morreu do meu lado. Ele morreu do meu lado. Mano, corre daí. Ah, mano... Que foi aí, Vili? Foi muito lixo, velho. Vai se foder, mano. Eu peguei um... Um... O Geli nasce do meu lado toda hora, cara! É pra falar mesmo se tiver longe com as pessoas. Ah, nice. Ah, mano. Eu tenho muito azar, velho. Vai tomar no cu. Ah, eu também não disse não, mano. Opa. Caralho, personagem. Esse cara é bonito. Puta. Ô, esse é gatinho, hein? Beleza. Caralho, velho. O Geli sempre nasce do meu lado, mano. Ô, infeliz, maldito. Qual é o item que faz pra ligar pra polícia? Não sei, nunca peguei. Não, não, não quero pegar, não. Hã? Qual o item? O item é pra ligar pra polícia. Pra ligar pra polícia. É... Você tem que pegar o canudo lá, o Red Bull. Colocar na casa e... E ligar. Que porra de canudo é essa, fi? Ué, puxou o canudo? É um canudinho, um canudinho. Que canudo, mano? Deixei ele na casa, qualquer lugar da casa. Parece um flare, parece um flare. Dá, dá sim, dá sim. Não manjo, não. Não sei que porra de canudo é essa, não. Caralho! Isso é um corpo morto? Onde você tá? Digi, se você achar o telefone, você avisa pra gente. Achar um telefone? É, um telefone, né. Tipo, na parede, assim. Achar uma pra escrever, serve. Serve. Serve, serve sim, serve. Você não quer mandar um telegrama, não? Telegrama legal! Vou mandar um telegrama pra ela. Uhu! Vou chamar o Gugu, pô. Pô, o... Didi tá bem, mano. Didi tá bem com uma dose no peito. Fudeu. Ah, é uma gaveta. Ele manda de dar doze. Ah, você vai ficar escondido aí? Genial, moleque. Acho que eu tô... Ok, toque. Senão você vai pegar duas coisas. Ele tá perto de você, Didi. Tá perto de você. Não, 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 não. Sai não, sai não. Meu Deus do céu. Ele me acertou. Como? Por dentro da parede. Ele consegue me ver, Vini? Não. Não. Se ele usar a especial, dá, mano. Eu não sei o que eu faço. Mas ele tá lá no Murilo, mano. Ih, Murilo. Ih, Murilo. Ih, Murilo. Ih, Murilo. Caralho. Ih, Murilo. Vambora. Vai que não. Sou cabra macho. Nossa, o cara passou um sprayzinho e ficou assim, né? Ó, quando aparece um quadrado vermelho no tela, o que que é? Vem logo, cuzão. Vou passar na porta não. Nossa, ele é muito burro. Ele é muito burro, velho. Tô fodido. Tô fodido. Ele é muito burro, velho. O Gê, ele é muito burro, mano. Mano, o Gê, ele é muito burro, velho. Meu Deus. Vai, moleque. Corre, moleque. Mano, não acredito que eu ia dar uma dessa, né? Vamos, eu vou tentar. Ai, ai, corre. Corre, corre. Caralho, não tem pra onde fugir nessa merda dessa casa. Tem sim, pô. Pela janela, cara. Agora vocês dois ficam fodidos dentro da casa. Não, 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 Didi. Não dá... Oita porra, hein? Nossa. What the fuck? Tomou um placadão pra pegar de perna. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Como que ele fez isso? É só... É o botãozinho que roda o mouse. Você... Você... Taca uma faquinha, se você tiver. Caralho. Corre daí, Didi. Corre daí, Didi. Não, não corre não, não corre não. Ele tá aqui do meu lado. Como é que eu vou correr, tá louco? Ele tá atrás do Murilo, relaxa. Pode ligar. Eu tô fodidão aqui. Deixa o Murilo. Olha a cara de bunda do Murilo. Cara de assustado. Vai, mulher. Ligaram pra polícia, hein? 5 minutos. Ligaram pra polícia, mano. Deu bom, deu bom. Deixa eu ter fechado. Não, você clica. Você pode clicar pra bater. Tô dando a calma pra ele te matar. Se não ele te matar? Não, não, não. Deixa eu ver o Murilo morrendo aqui, que eu sei que ele vai morrer mesmo. Vajel, deixa mais você, hein? Vajelão. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Vai que é tua, moleque. Você consegue me escutar? Acho que não, né? Acho que escuta. Você não escuta, não? Nossa, o Murilo é meio lerdo, mano. Ele é meio cusudo mesmo. Não, ele é meio lerdo de lerdeza mesmo, mano. Que burrice. Lerdo de lerdeza. Tá bom, cara. Obrigado. Olha isso, mano. O Murilo tá sem estamina alguma e tá fugindo dele, velho. Não tem esse aqui. Ah, kit médico. Olha isso. Uau, achei um kit médico. Boa, boa. Digitime. O gelo é o pior dízimo já feito na vida. Toma no cu. Vai, moleque. Eu sou mais você, Murilo. Eu sou mais você, hein? Cadê ele? Tipo, ele usa um especial pra descobrir onde é que tá a galera no mapa, é isso? Tá, tá. Quem tá quebrando o carro, mano? Ele é muito drogado, velho. É o especial dele, Didi. É o especial dele, Didi. Dá pra você... Tipo, se você usar, a casa fica vermelha. Se ela fica vermelha, é porque tem alguém ali naquela casa, tá ligado? Deixa essa porra. Tem alguma coisa pra bater, né? Não tem nada pra bater. Aí tipo, se a pessoa estiver fora da casa e você vê, aí ela fica vermelha. Dá pra você ver ela vermelhinha fora da casa. Isso, Murilo. Abre a porta. Genial, mano. Filho, eu quero meter o pé daqui. Eu tô cagando pra onde é que eu tô indo. Por que você tem que ficar me movimentando, né? Ficar parado no lugar, é isso? A melhor coisa é ficar parado, a estratégia, é isso? Ah, agora com a polícia eu acho que sim, mano. Filho, eu tô saindo... Eu tô saindo ele demais. Mano, exatamente, mano. Já foi três minutos que tu tá aí rodando com ele, velho. Gelli, você tá há três minutos que tu tá tentando pegar isso aí. Filho, eu acho que tá longe de mim, mano. Ah, tô cansado de ver o quê? Mano, é só correr, velho. Pegou. Fique entediado, fique entediado. Fala. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Pô, Murilo, vai que é tomo, moleque. Caralho, Murilo fugiu duas vezes dele, velho. Ah, não dá pra correr, não? Que mentira. Se você sai clicando com o mouse, já mata rápido. E aí tem um especial 1, 2, 3 e 4, que depende de onde você tá e tal. Ah, vou fazer um Cooper aqui e tal. Já que esse Jason aí... Esse Jason não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Vou fazer uma coadinha aqui no mato e tal. Ihuuu, o Jason não mato, mano, mano. Olha, olha, olha. Três minutos, o Gelli tá atrás dele, velho. É há muito tempo, ele tá há muito tempo atrás dele. Ô, Vini, tem algum botão pra você, tipo, vão no Battleground, você aperta o Alt e roda a câmera? É, o R se veio atrás. Oh, não! Ah, só veio atrás. Oh, não! Oh, não! Aleluia, hein? Meu Deus, mano. Opa, cheguei no além. Cheguei no além, galera. Nossa, mas demorou, né? Pô, mas aí, demorou muito. Eu distraí ele com 40 mil. Nossa, demais, demais, demais. Depois do meu voeiro ali, é Silent Hill, hein? É bom que eu voltei com o Tommy agora. Vambora. Essa live não era de família. Eu tenho que encontrar os outros. Essa live é de família, cara. Família amigável. Galerinha, vocês tinham que tá vendo a minha tela do tanto que eu fugi do Gelli. Oi? Você tá perto da onde, filhão? Eu? É. Perto do nevoeiro, cara. Próximo é o Salt Hill. Pera aí. Eu acho que é você. Olha o mapa. No mapa aparece uma setinha branca, pô. Eu disse lá, galera. Mas não aparece o nome. Ah, não. Não, não, não. É, mas tem poucos vivos, não tem? Tô tibiando, tô tibiando. Vamos ficar aqui, ó. Esperar a polícia, a gente já mete o pé, mano. O Jason não tá longe pra caralho. Nossa, só eu morri, cara. Ele demorou de... Ah, apareceu, apareceu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Oi, galera. Vai, caralho. Consegui o barco agora. Tô conseguindo o barco agora. Vai fugindo o barco. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, galera. Calma, calma, Didi. Ele é ruim, mano. A gente tem duas duas aqui. É muito ruim. Vai se ferrar, Didi. Vai se ferrar, Didi. Vai se ferrar, Didi. Galera. Me mata aqui se você morre. Corre na moralzinha. Corre na moralzinha, Didi. Vai na moralzinha. Ó, os dois tão fugindo de barco. Os dois tão fugindo de barco. Os dois tão fugindo de barco. Espera que tá carregando um especial aqui. Só um minutinho. Hã? Olha o Didi. Sem pressa. Não, tiro agora não. Agora não precisa dar tiro. Ah, corre. Não dá pra mim aqui, né? Dá? Acaba. Olha. Olha, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, mano. Ele é muito ruim. Pô, não vale a pena dar uma... Uma dosada de bateria. Didi, o bagulho tá muito longe, velho. A gente tem que ir lá, mano. É, eu tô tentando, mano. Dá pra me ouvir ainda? Não. Ai, caramba. Ah, caramba. Ah, os caras podiam ouvir aqui ajudar nós, né, mano? Não, eu tô na merda. Tem que entrar na casa, mano. Eu tô quase sem estamina já. Ai, me pegou. Dá o tiro nele. Dá o tiro nele. Dá o tiro nele. Toma. Boa. Agora pega a arma. Merda. Não esquece da arma. A arma. Corre, mulher. Ah, sei lá, de arma. Tô correndo. Corre, mulher. Quem pegou a arma? Eu. Alguém errou o tiro. Não, eu dei tiro nele. Eu dei tiro nele, pô. Deu um bônus aqui que eu dei tiro nele. Ih. Ihu. Pô, apertei o L igual uma máquina de costura. Hahahaha. Bizarro que o tiro não faz quase nada ali, mano. Mas por que eu tô com essa... É porque eu tô quase morrendo? É porque eu tô com essa... É, tá sangrando. Ah. Não, você caiu num lago de bosta. Nem é por onde eu tô correndo, mano. Só tô correndo. Ah, ele tá vindo aqui, mano. É muito chato, mano. Hahahaha. Meu Deus, cara. Corre, mulher. Corre, mulher. Fica aí brincando com ele. Eu vou deixar minha lanterna agora, porque eu não sei. Acho que não tropeça. Algo assim. Aperta F. Tem uma janela aberta, mano. Ai. Mas ele fica tropeçando, cara. Aperta F. Aperta F. F? Pra quê? Pra acender lanterna. Acho que aí você não tropeça. Algo assim. Será? Eu não sei. É. Falaram um bagulho meio assim mesmo. Não sei se não tropeça, não... Ah, não. Tropeçou de novo. Ah, não tropeçou, mano. Então eu não se assusto. Então eu não se assusto. Galera, é... Talvez... Eu não tô lendo o chat, mas... Talvez o sistema tá falando que eu tenho kit médico, mas é porque não dá tempo de eu usar, mano. Se eu parar pra usar, ele vai me matar. Corre! Ah! Eu podia ter entrado na janela. Clicar duas vezes o E. Me matou? Eu queria agradecer o Didi aí porque ele atrasou o Gelli e eu fugi aqui. Valeu, Didi! É nóis! Nossa, mano. O Didi ajudou pra caralho. Valeu, Didi. Tamo junto, mano. Nossa, beijo. Você tinha kit médico? Tinha, tinha sim. Tinha, mas eu ia parar pra usar como? Me diz. É, sei lá. Se eu parar pra usar, ele é me... Realmente o Gelli é o pior Jason, mano. Me puxa aí. O Gelli é o pior Jason. O Gelli é o pior Jason. O Gelli é o pior Jason. O Gelli, puxa ele. Mano...